Opa, tudo bem? Aqui é o Jair. E aqui é a Nayara. Nós somos o Casal Nômade. E hoje a gente vai conversar com vocês, é um bate-papo mesmo, pra explicar um pouco o que que mudou na nossa vida de blogueiros de viagem, influenciadores de viagem, nessa época que ninguém tá viajando por causa da pandemia do coronavírus. Eu acho necessário a gente falar disso aqui porque tanta gente como outros profissionais tiveram as vidas totalmente mudadas por causa da pandemia, né? Então já vai clicando em gostei aqui e se inscreve no nosso canal pra acompanhar nossos próximos vídeos. E se você não segue a gente no Instagram também, segue a gente lá, casal.nomade. A gente tá postando muito conteúdo, conteúdo da casa nova, das obras que a gente tá fazendo aqui. A gente mesmo tá fazendo um monte de coisa, decoração, receitas e tudo mais. A gente tá postando bastante coisa no Instagram também. O que que mudou pra gente, assim? A primeira coisa, eu acredito que foi a questão da gravidez, né? Que já começou a gravidez, não foi uma gravidez planejada. Então já mudou muita coisa na nossa cabeça, a gente tava morando em Curitiba. Mas assim, o plano era continuar lá, porque a gente amava a cidade. E então eu ia pôr o Matheus na escolinha e poder ter um tempo só a gente, o bebê e tudo mais. Beleza. Quando foi em março, a gente foi pra Manaus. Foi a nossa última viagem, né? É, já tava começando essa questão de pandemia, já tava chegando no Brasil. Já não tava, ainda não tava nada fechado, mas já tava... Também em São Paulo. Mas já tava um rumor de que ia ter que fazer fechamento de tudo, né? De fronteiras, de comércios, de viagens, para-viagens. E eu acho que, como a gente é blogueiro de viagem, a nossa renda foi basicamente levada a zero do dia pra noite, né? Não só a nossa, mas de muita gente, né? A gente tá falando do nosso caso específico. A gente tá falando do nosso caso, mas a gente sabe de vários colegas de profissão que passaram e estão passando pela mesma coisa. Eu lembro muito, assim, na minha cabeça, porque a gente ia voltar de Manaus dia 30. A gente tem família lá, então a gente ia passar mais tempo. Só que a gente decidiu voltar hoje dia 23 e foi super difícil pra eu voltar. Não tava tendo voo, já tava uma confusão. Tipo, a gente chegou no começo do mês, quando foi do meio pro final do mês, já tava super confuso, né? A gente já tava, já começou a ficar com medo, assim, da questão de ser infectado mesmo, porque tava uma muvuca. Aí o hotel que a gente tava, só tava entrando não sei quantas pessoas, já, tipo assim, tudo mudou muito rápido. Quando a gente chegou em Curitiba, a gente conversou. Isso era finalzinho de março. A gente conversou, eu e o Jair colocou tudo que precisava, assim, sabe? Foi conversando e vendo o que realmente importava pra gente, questão de renda, por quê? Nossa renda diminuiu uns 80%. É, se você não conhece a gente muito bem, a gente tem na nossa empresa vertentes, né? Então, essa vertente de blogueiro, que era uma questão que tava crescendo nos últimos meses, foi a zero. É zero mesmo, a gente deixou de ganhar tudo. Como a gente tava recebendo, pra quem não sabe, quando você tem muito acesso no seu blog, você recebe um bom valor. Algumas empresas também pagam pra aparecer no seu blog, pagam pra aparecer no seu canal e no Instagram. Isso é uma profissão, influenciador, blogueiro, é uma profissão que dá uma renda boa. E o que aconteceu é que, tipo, de abril pra... de março pra abril, zerou. Tipo, zerou campanhas canceladas, campanhas adiadas. E assim, eu grávida, com filho pequeno, que o Matheus tem 3 anos, e a gente pagando o aluguel lá, em Curitiba, que até então tava ótimo o valor pra gente. Mas, eu comecei já aí, olha, não sei como vai ser, a gente não tem noção do futuro. Tanto que 4 meses se passaram, a gente continua não tendo noção. Continua não tendo noção nenhuma do que vai acontecer. Ah, tá complicado, 2020 tá aí, ó. Então, eu vejo, vendo a visão pelo lado do público, que acompanha os blogueiros, que nos acompanha e tudo mais, às vezes passa a impressão de que a gente só não está viajando. E é só isso, né? A gente é rico e tá sem viajar. E claro que não é só isso. Apesar de que a gente realmente não tá conseguindo viajar, não tá conseguindo fazer uma coisa que a gente gosta muito, mas a gente sabe que isso é totalmente supérfluo, essa questão do ato de viajar. Mas o ato de trabalhar, realmente, é o nosso trabalho, mostrar os destinos, mostrar as pousadas, mostrar os hotéis. Não é, tipo assim, até desmistificando isso. As pessoas agem, às vezes perguntam e falam algumas coisas, como se a viagem pra gente fosse só diversão. Lógico que a gente se diverte, a gente aproveita o lugar. Mas a gente vai pra um hotel, por exemplo, a gente já vai, tem que carregar equipamento, que não é barato. Levar equipamento, gravar, tirar foto, depois editar. A gente não pode fazer, ah, vamos passar o dia passeando hoje. Não, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer, porque tudo que a gente tá fazendo ali é um trabalho. A gente tá coletando imagens e criando conteúdo pra poder passar pra vocês, né? E o que mais assusta, no nosso caso, né, sempre deixando claro que esse é o nosso caso específico, a gente tá falando sobre a nossa experiência como blogueiros, como profissionais que trabalham nessa área, o que mais nos assusta é saber que a gente não vai conseguir voltar com nossos trabalhos tão cedo. Então a gente vê aí, pelo menos, seis, doze meses de que a nossa nova realidade vai ser essa, realmente. Não conseguir viajar, não mostrar os destinos, não ganhar dinheiro com esse nosso trabalho. E até porque a gente não se sente confortável de indicar a viagem nesse momento. Gente, isso é um posicionamento nosso. Falei com o Jair, eu tinha necessidade de falar isso. É nosso, não tô criticando quem faz, quem deixa de fazer. Mas é um posicionamento nosso. Eu não me sinto à vontade, no momento, de ver tudo que tá acontecendo. Aí falar, gente, tipo, mostrar alguma coisa. Eu posto fotos no Instagram de viagens antigas. Mas eu não me sinto à vontade pra falar pras pessoas, incentivar as pessoas a viajarem. Por que que eu tô falando isso? Porque quem cuida mais do Instagram sou eu. E quase todo dia eu recebo directs de pessoas perguntando. Ai, quando você acha que eu posso ir? Eu tenho uma viagem não sei pra quando. Aí eu falo, olha, eu não viajaria. Porque a pessoa tá pedindo uma opinião, né? Então eu falo, eu não tenho segurança pra viajar. Eu não sei se é também porque... Por ter filhos e por estar com o bebê na barriga. Então, assim, viagem é uma coisa que não tá passando tão cedo por minha cabeça. A realidade é que não tem como a gente indicar viagens agora. Primeiro, no Brasil não há locais pra você viajar. Porque basicamente todos os lugares ainda estão com distanciamento social. As praias estão fechadas. Os teatros, lugares fechados estão fechados. Então não tem como você... Não tem nem como vislumbrar nos próximos três meses, seis meses, você conseguir fazer uma viagem dentro do Brasil com a situação que a gente tá hoje. Pra fora do Brasil, alguns locais já estão reabrindo, como a Europa, o Ocidental, como parte da Ásia já estão reabrindo. Mas estão abrindo pra eles, não pra gente, né? Isso. Então, principalmente na Europa, que é um destino que é muito comum pra brasileiro ir, o turismo, pelo menos nessa temporada de verão, vai ficar concentrado neles. Então vai ser só o turismo interno. Então, sei lá, você é italiano, você vai pra Espanha, você é espanhol, você vai pra Portugal. E isso vai funcionar, mas com certeza nesse verão você não vai conseguir entrar na Europa sendo brasileiro. O que a gente pensou? Cara, vamos voltar pra Valadares, porque é a cidade que meus pais moram, que a mãe do Jair mora. É uma cidade menor. Tem casos de Covid, a gente sabe que tem. A gente continua se cuidando. A gente tá desde março. Da mesma forma, sai só quando precisa. E sempre que sai, é o maior cuidado. A gente não tá recebendo pessoas na nossa casa e tudo mais. Falar que a gente não sai, a gente vai na casa dos meus pais, porque meus pais são da mesma forma. Só saem às vezes pra ir no supermercado. E aqui a gente tem ajuda com o Matheus. Aqui a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Eu não tô conseguindo trabalhar porque eu tô sentindo um sono absurdo. Essa gravidez tá bem complicada. Acho toda essa relação, tipo, do que tá acontecendo com o mundo, da falta de trabalho e a gravidez, mexeu muito comigo. Mas o Jair consegue trabalhar e ele é formado em análise de sistemas e marketing. Então ele tá conseguindo se renovar, né amor? É, eu acho que é um momento de... É um ano... Uma seguidora me falou assim, né, Ara? Esse ano é o ano da resiliência. Resiliência é quando você é esticado, esticado, mas sabe, você não quebra. É isso. A gente vai se moldando de acordo com a situação. A gente é muito assim, né amor? A gente como nômade, como gente que largou empregos fixos e tudo mais, a gente já tem essa característica de ir moldando a situação. Mas eu acho que como muitos brasileiros, vamos ter que procurar novas formas de rentabilização. Não são formas de renda e gastar menos. Graças a Deus a gente tinha uma renda, um dinheirinho guardado. Foi que salvou o rolê, porque até pra você mudar de cidade você gasta. Aqui a gente tá pagando metade do valor do aluguel, né? Então esse vídeo é só mais pra atualizar vocês, de que a gente não tá mais morando no Curitiba, a gente voltou pra Valadares por todos esses motivos que a gente numerou aqui. Não é pra nos fazer de coitados e tudo mais. Não, nem de jeito nenhum, gente. A gente, inclusive eu sempre converso, assim. Precisa ser muito grato. O simples fato da gente ter uma casa pra morar e ter comida na mesa, a gente sabe que infelizmente a realidade de muitos brasileiros não é essa, né? Na realidade, 50 milhões de pessoas, fora o pessoal que já recebia o Bolsa Família, né? São pessoas que não tinham nenhuma renda pra levar esses meses de pandemia, né? Então, ou seja, 90 milhões de brasileiros hoje não tinham qualquer perspectiva de conseguir colocar comida na mesa, nesses meses de pandemia. Então a gente sabe que, apesar de ter tido bastante dificuldades nesse momento, a gente ainda tinha bastante recurso, né? E agora a gente tá numa nova fase aí. Lógico que a gente quer muito viajar, a gente quer demais viajar, principalmente pelo Brasil, incentivar o turismo no Brasil. Mas agora, nesse momento, eu acredito que nosso conteúdo vai mudar. Eu acho que... Já mudou muito. Quem segue no Instagram sabe que já mudou muito, né? Eu acho que a mensagem final do vídeo é que nosso conteúdo vai mudar. A gente não vai conseguir mais fazer o conteúdo que a gente vinha fazendo nos últimos 5 anos, que era conteúdo de viagens. Eu acho que pelos próximos... Pelo menos nos próximos 12 meses, a gente não vai conseguir viajar com regularidade pra produzir conteúdo aqui pro canal e pro Instagram. Então nosso conteúdo vai mudar. A gente vai falar basicamente sobre... Casa, menino... É... Eu quero fazer um vídeo com vocês, porque tem muita grávida seguindo a gente. Então eu prefiro mil vezes postar um vídeo aqui e avisar no Instagram, porque eu acho que o YouTube entrega melhor e fica aqui, né? Pra sempre. E então, vou falar pra vocês como é que eu tô fazendo em choval nessa época. Tá sendo bem doido comprar tudo online. Tá sendo muito estranho não ter um chá de bebê com a família. O Matheus teve dois chás, teve um aqui em Minas, outro em Manaus. Estar longe das pessoas é bem complicado. Então é isso. E fala sobre decoração, porque a gente falou sobre economia. Uma das coisas que a gente faz pra economizar é a gente mesmo faz as coisas. Então a gente vai fazer alguns tutoriais sobre coisas que você pode fazer em casa. A gente vai falar sobre negócios também. Como você pode conseguir ganhar algum dinheiro aí, mesmo na pandemia. É, online, como a internet pode te ajudar, né? Muito. Nessa época, a gente vê assim como que a internet tá sendo importante. Muitas empresas estão sobrevivendo só por causa da venda online, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido aí o ponto que a gente queria passar pra vocês. Não para de seguir a gente por causa disso, por favor. Então a gente vai fazer essa mudança de conteúdo aí. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar nossos próximos vídeos. E conversa aqui com a gente nos comentários. Fala como é que você tá se sentindo. Se mudou alguma coisa na sua vida. Como que tá sendo esse momento aí. Que a gente vai ler todos os comentários. Tá bom? Um beijão. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.